Vela Alô Oi, tudo bem? Oi, você ligou? Oi, chefe Aqui é o seu filho Chefe E da fogo que manda prazo Oi, chefe Peço um amor, chefe Do Kels E me toca bem, hein, chefe Hein Então vamos lá, vou atender o pedido Musical da turma, um abraço Para o nosso amigo, o professor Michel Da Cerâmica Parreirá Olha lá, tá ouvindo nós Vai dormir, senhor, amanhã, né Vejo dormir Aí, aí, ganzeira, foi pra você Vai dormir, senhor Olha lá Vai dormir, senhor Amanhã, né Vejo dormir Vai dormir, senhor Amanhã, ó Né, vai dormir Como que é isso? Como que é isso, ganzeira Ganzeira que trouxe o áudio aí pra nós Vai dormir, senhor Amanhã, né Vejo dormir Vai dormir, senhor Amanhã Deixa eu dormir Vai dormir, senhor Amanhã, né Vejo dormir Ops, cadê o senhor? Opa, eu tô aqui Ops Ops Ops, cadê o senhor? Ops Alô, Michel da Cerâmica Parreirá Ouvindo nós Ops, cadê o senhor? Ops, cadê o senhor? Eu tô aqui, uai Ops, cadê o senhor? Ops, cadê o senhor? Ops Aqui, o rapaz quer falar com você, ganzeira Ó Escuta, ganzeira Vai dormir, senhor Amanhã, né Vê-la dormir Vai dormir, senhor Amanhã, né Vê-la dormir O que é isso que falou com você, Cancela? Presta atenção, ó, o áudio. Vai dormir só, amanhã nós ir. Veja o dormir. O almoço tá com sono mesmo. Tá entendendo? Viu o que falou? Vai dormir só, amanhã nós ir. Vai dormir só, amanhã nós ir. Veja o dormir. Ah, tô por isso então, ué. Foi por isso que aconteceu, ué. Ó, calma aí, tem um áudio aí, ó. Apagou. Ele apagou, você viu? Ele mandou o áudio. E apagou. E o Daí, ó. Manda um abraço pro Daí. Alô, Daí, fala comigo. Falou, meu amigo. Meu amigo comandante. Que Deus te abençoe, viu, cara? Obrigado. Que Deus te abençoe, saúde. Pra você e sua família. Que Deus te abençoe, amigo. Que é um sábado aí maravilhosamente abençoado por Deus. Que dê tudo de bom na sua vida. Um abraço. Fique com Deus. Amém. Fique com Deus também, Daí. Tamo junto, obrigado. Tamo junto. De nada, Daí. Ó, Daí. Hoje é domingo, né, Ganzela? Hoje é domingo. Falou, meu amigo. Meu amigo comandante. Oi, Daí. Que Deus te abençoe, viu, cara? Amém, Daí. Pai, Pai, Saúde. Pra você e sua família. Que Deus te abençoe, amigo. Que é um sábado aí maravilhosamente abençoado por Deus. Que dê tudo de bom na sua vida. Alô, Marcanton, Pedreiro. Um abraço. Fique com Deus. Amém. Fique com Deus também. Um abração. Aí, Michel. Tamo junto. Ó, Michel. O Ganzela tá perguntando o que o rapaz falou com ele. Ai, Dormiço, ó. Amanhã, Nézique. Deixa eu dormir. Pode ser de dormir. Aí, velho. Tá acordando o homem, ó. Ai, Dormiço. Ai, Dormiço, ó. Amanhã, Nézique. Deixa eu dormir. Deixa eu dormir. Ai, Dormiço, ó. Amanhã, Nézique. Deixa eu dormir. Ops, cadê o senhor? Tamo aqui. Ops. Tamo aqui. Ops, cadê o senhor? Ops, cadê o senhor? Ops. Uma flecha, ele chega no alvo antes da flecha. Que tal? Nossa, dele cheiro. Foi o teu. O meu pai é mais ligeiro. Por quê? O meu pai é policial. Ele tem uma pistola. Ele atira, ele chega no alvo antes da bala. Nossa, mas ele é ligeiro mesmo. Então foi. Foi ligeiro. E tô perdendo. Tá bom por quê? Porque o meu pai é muito mais rápido que o de vocês. Por quê? É mesmo. Por quê? Porque o meu pai é... Trabalha na prefeitura. O que tem que ver? O que tem que ver? Fala, o serviço dele vai até em seis horas da tarde, mas é três e meia e já tá em casa. Vem, esse é rap mesmo, hein? Vem, o dele é rap mesmo, hein, Ganzela? Alô, Michelzinho, acompanha nós. Obrigado pela mensagem. Então vamos lá, de Amado Batista, vamos atender a turma aqui, senão vai dar tempo não, né, Ganzela? É verdade. É, atendendo Matusalém, nosso grande amigo Matusalém na sintonia, pediu e vai ouvir Amado Batista. Amado Batista, vamos tocar agora, meu irmão. Lê lá pra nós, que música vai tocar agora? Vai lá, Ganzela. Amado Batista, nossa senhora, apareceu, já. Aí, Matusalém, oito e cinquenta e oito. Ó, Zé, da bicicletinha, na sequência, pato, tofu. Ó, pinga-fogo, ó, Zézinho embaixo, chegando. Tá ficando bom o programa, me parava ainda, hein? Ó, deixa eu conseguir fazer assim. E assim, ó, prendeu, hein, ó. E assim, ó, ó. Ó, Ganzela, tá virando locutor mesmo, hein? Então vamos lá então, pessoal. Um abraço. Um abraço pro Ilha Neves Bernardo. Um abraço pra vocês todos. Eliane Linhares. Um abraço pra vocês. Uma próxima live? Com certeza. Vamos lá então.